Bem-vindo em nosso canal! Você irá ouvir Lindos Louvores Antigos na voz da cantora Sirene Martins, LP. Momentos! Tudo nasce com Jesus A vida e o amor Disse-lhe, Jesus, vou para o Pai Te lá mandarei O Consolador Que liberta e salva o pecador Quem é este Consolador? Que veio lá do céu O enviado por Cristo, Jesus, o Emmanuel Foi quando Ele me tocou Toda chaga em mim Ele sarou E todos os meus pecados Ele perdoou Todo nasce com Jesus A vida e o amor Disse-lhe, Jesus, vou para o Pai De lá mandarei O Consolador Que liberta e salva o pecador Quem é este Consolador? Que veio lá do céu Que veio lá do céu Jesus, 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 o Emmanuel Foi quando Ele me tocou Toda chaga em mim Ele sarou E todos os meus pecados Ele perdoou E todos os meus pecados Ele perdoou Que veio lá do céu E todos os meus pecados Ele perdoou Você pensa em desanimar de tudo A cruz começa a pesar e você não Aguenta mais As vezes pensa que o Senhor Não está contigo O desespero começa, toma conta do seu coração Por isso cante uma canção E vem viver O mundo não tem nada para te oferecer 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 Às vezes pensa que o Senhor não está contigo O desespero começa, toma conta do seu coração Por isso cante uma canção para Jesus Uma canção que alivia a dor, a dor do seu coração Por isso cante uma canção para Jesus Uma canção que alivia a dor, a dor do seu coração O mundo não tem nada para te oferecer Por isso cante uma canção e vem viver O mundo não tem nada para te oferecer Por isso cante uma canção e vem viver O mundo não tem nada para te oferecer O mundo não tem nada para te oferecer Porventura sou Deus de mentiras Para que chegues assim perto de mim Com o teu coração perturbado Triste e sem fé Porventura tenho eu falhado No momento de mais aflição Porventura tenho eu falhado As grandezas de meu galardão Sou Deus de Deus Sou Deus vivo, vivo e até mortos E até mortos eu posso ressuscitar Sou Deus de Elias, Deus de Isaac Sou Deus de Isaac Sou Deus de Isaac Sou Deus de Jacob Sou Deus de Jacob Sou Deus de Jacob Sou Deus de Jacob Esquecer Esquecer Sou Deus de Jacob Vivo, vivo e até mortos Eu posso 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 Jesus nunca vai nos desamparar Mas as lutas desta vida Que é de Deus nos afastar Não te abatas, meu irmão Leve sempre a sua cruz Pois no meio desta luta Contigo está o vencedor Jesus Se passares pelo fogo Ele não te queimará Se passares pelas águas Elas não te submergirão Não te abatas, meu irmão Leve sempre a sua cruz Pois no meio desta luta Contigo está o vencedor Jesus Eu não te abatas, meu irmão Não te abatas, meu irmão Se não te abatas, meu irmão Não te abatas, meu irmão E a sua cruz Saí a procurar Um alguém pra me dizer Cristo, onde andará? Lá na cruz não encontrei Um dia alguém me disse Um dia alguém me disse Ele estava bem aqui Difícil aceitar Difícil aceitar Pois eu tanto procurei Eu quase não pude acreditar Eu quase não pude acreditar Eu sou um irmão Sinto Jesus Sinto Jesus Sinto Jesus Sinto Jesus Sinto Jesus Para me dizer Para me dizer Cristo, onde andará? Cristo, onde andará? Lá na cruz não encontrei ロ c morale Sinto Jesus Sinto Jesus Sinto Jesus Sinto Jesus Sinto Jesus Acreditar Que ao ter comunhão Com meus irmãos Poderia ver Jesus Mas isso pra mim Foi tão real Quando eu amo Um irmão Sinto Jesus Amém 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 Amém. 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 Você verá o que Cristo te fará Se o seu problema é financeiro Faltar de amor o mundo inteiro está contra ti Ele te consolará Basta o amar Ele sabe que você existe Mas ele espera que você lhe estenda a mão Este é o sinal que ele precisa Pra que seu caminho agora ganhe nova direção Basta somente confiar E sua vida lhe entregar Você verá o que Cristo te fará Se o seu problema é financeiro Faltar de amor o mundo inteiro está contra ti Ele te consolará Basta o amar Basta somente confiar E sua vida lhe entregar Você verá o que Cristo te fará Se o seu problema é financeiro Faltar de amor o mundo inteiro está contra ti Ele te consolará Basta o amar Faltar de amor o mundo inteiro está contra ti Filho Você não sabe o quanto está distante Sou Deus e falo a ti nesse instante Sou eu o bom pastor e bondoso amigo Estou pronto a te ajudar Estou pronto a te ajudar Mas só através da oração é que alguém a mim Pode chegar Pode chegar Pode chegar Você não sabe o nome de Deus Que bondoso amigo Escuta-me pois eu Falo contigo, estou pronto a te ajudar Mas só através da oração é que alguém a mim pode chegar Clama a mim que eu te mostrarei Minha graça e o meu poder Filho meu, não temas, pois meu nome é amor Amor Não, não chores, pois estou contigo Creia em mim e então terás abrigo Eu te erro com as minhas mãos e o meu amor 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 Não, não chores, pois estou contigo Creia em mim e então terás abrigo Eu te erro com as minhas mãos e o meu amor 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 Amém. Amém. Que me oferece suas mãos me dando abrigo. Quando estou em provação conto contigo. Quando triste eu estou conto contigo. Se a morte a mim chega tu és meu abrigo. Que me oferece um lugar que é um paraíso. Pois na minha vida não encontrava uma razão. Não tinha saída. Só depois que te encontrei eu tive guarida. Deu lado eu encontrei a felicidade. Pois na minha vida não encontrava uma razão. Não tinha saída. Só depois que te encontrei eu tive guarida. Deu lado eu encontrei a felicidade. Quando estou em provação conto contigo. Quando triste eu estou conto contigo. Se a morte a mim chega tu és meu abrigo. Que me oferece um lugar que é um paraíso. Que me oferece um lugar que é um paraíso. Pois na minha vida não encontrava uma razão. Não tinha saída. Não tinha saída. Só depois que te encontrei eu tive guarida. Ao teu lado eu encontrei a felicidade. Pois na minha vida não encontrava uma razão. Pois na minha vida não encontrava uma razão. Pois na minha vida não encontrava inteira. Se inscreva no canal Um certo homem tinha riqueza E o seu orgulho era demais Sua lavoura, o seu tesouro Seu coração estava lá Mandou fazer outros celeiros pra guardar Sua colheita que era o seu bem maior Eu se fazendo de si posso descansar Pois tenho tudo e jamais serei infeliz Mas veio a morte em sua vida E a sua alma não pode salvar Era tão pobre, o homem rico Não tinha Cristo no seu coração Essa era a história de um rico sem razão Que não sabia que Jesus e o seu perdão Era o bastante para a vida ser feliz Na ignorância morreu sem ter salvação E a sua alma não pode salvar Um dia lá no Carmelo Um fato aconteceu O povo de Baal clamava E nada aconteceu Baal era um Deus morto Não podia escutar Porque fogo de verdade Só quem manda é Jeová Mas tem fogo neste lugar Prepares pra receber Comece da glória a Deus E o fogo já vai descer Mas tem fogo neste lugar Prepares pra receber Comece da glória a Deus E o fogo já vai descer Não preste atenção Não preste atenção Não preste atenção No que eu vou lhe falar Pois és guiava o povo Para em cama chegar Quando se fazia a noite Jeová cuidava Jeová cuidava do povo E o fogo era guiado Por uma coluna de fogo Mas tem fogo neste lugar Prepares pra receber Prepares pra receber Comece da glória a Deus E o fogo já vai descer Mas tem fogo neste lugar Prepares pra receber Comece da glória a Deus E o fogo já vai descer Se você não fala Se você não fala em mistérios Hoje poderá falar Com o Espírito Santo e fogo Jeová quer te batizar Mas com o coração fechado Tu não podes receber O Espírito Santo hoje Ele quer sacudir você Mas tem fogo neste lugar Prepares pra receber Comece da glória a Deus E o fogo já vai descer Mas tem fogo neste lugar Prepares pra receber Comece da glória a Deus E o fogo já vai descer Mas tem fogo neste lugar Prepares pra receber Comece da glória a Deus E o fogo já vai descer Mas tem fogo neste lugar Prepare-se pra receber Comece da glória a Deus Que o povo já vai vencer Mas tem fogo neste lugar Prepare-se pra receber Comece da glória a Deus Que o povo já vai vencer Mas tem fogo neste lugar Prepare-se pra receber Comece da glória a Deus Que o povo já vai vencer Mas tem fogo neste lugar Prepare-se pra receber Comece da glória a Deus, que o fogo já vai descer Mas tem fogo neste lugar, prepare-se pra receber Comece da glória a Deus, que o fogo já vai descer